A produção de um disco é muito mais complexa do que parece à primeira vista. Da ideia inicial até a faixa finalizada e publicada, o artista enfrenta uma série de desafios que envolvem equipe técnica, direitos autorais e distribuição da música, por exemplo. Processos que movimentam dezenas de pessoas invisíveis ao grande público. Oi, eu sou o Renan Cavolick, cantor e compositor. E eu sou Gustavo Koch, produtor executivo do Renan. E neste podcast nós vamos contar um pouco sobre os bastidores da produção de faces, meu primeiro álbum de estúdio. Exatamente, amigo. Porém, muito antes de qualquer sessão de gravação acontecer, do disco ser publicado, ele precisou ser transformado em projeto. A Faces foi viabilizada através de um edital do Programa de Estímulo à Cultura da Prefeitura de Ungeir, por meio do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo. Esse trabalho começou cerca de um ano e meio atrás, antes do lançamento, e envolveu muitas horas de pesquisa e planejamento. E também muita ansiedade, né? Até a gente descobrir o resultado final, quando a gente soube de fato que o disco foi aprovado e que ele seria produzido. Eu lembro de quando a notícia chegou que o disco ia ser produzido, que a gente finalmente tinha uma verba de produção. Eu estava dirigindo e eu tive que parar o meu carro para conseguir dar uma respirada, né? Dar uma... Sabe quando as ideias realmente voltam? E aí você fala, meu Deus, eu tenho um disco. Mesmo sem existir, mas eu tenho um disco. Eu já sabia que Faces existia nesse momento. Foi muito mágico, foi um momento muito maravilhoso. Eu lembro da mensagem que você mandou nesse dia, foi realmente muita emoção que a gente sentiu ali. Mas eu te pergunto, depois que aconteceu o projeto, que a gente foi aprovado, né? Só para as pessoas entenderem rapidamente, esse projeto ali tem que prever tudo o que vai acontecer, desde custos, quantidade de faixas, enfim. É uma previsão realmente de como será o disco. Eu te pergunto o seguinte, como começou de fato a produção musical? De onde você partiu? Quando foi o ponto de partida dessa história? Ela começa desde o... Não só o musical, né? Mas a produção de um disco, ela começa desde a ideia de quando a ideia aparece na sua cabeça. De quero ter um disco. Ou vou ter um disco. Então, ela já começa a ser desenhada porque você vai dando rumos para a sua vida, né? Nesse tempo, assim, que você começa a pensar em letras que podem fazer sentido. Qual tema que você quer falar? O que você quer trazer? O que você quer provocar na pessoa? Porque acredito que a provocação é um dos maiores pilares dessa produção, né? Eu quis provocar as pessoas. Eu quis me provocar, além de tudo. É uma pesquisa. Eu sentei com o Rafael Silvério, que foi diretor criativo de toda essa pesquisa de persona. Porque você tem que estruturar uma persona para o disco. Isso tudo eu estou falando muito específico para faces, gente. Não é um guia de como criar um álbum. Mas, para mim, funcionou assim. Então, tem as cores, né? Que cor essa música vai ter? É muito importante. Qual a equipe que vai trabalhar com você? Tanto de produção musical, né? Em outros projetos. Mas você saber a história. Então, você começa a desenhar isso. E foi quando eu sentei com o Rafael Silvério em algumas conversas que a gente teve, também por questão de marca, por questão de branding artístico, surgiram questões, surgiram questionamentos que me levaram a buscar, sabe, quem seria o Renan de faces? Quem seria aquela pessoa que estaria cantando eu? Ou o Alt 3, entre linhas? Se ela vai conversar com todo o resto? Então, essa pesquisa de referências, ela parte daí. De se entender, mais ou menos. Para depois você começar a buscar os artistas, para você começar a buscar as cores, referências visuais, imagéticas. E depois, quando cair realmente numa produção musical, você está mais seguro e saber para onde navegar, né? Dentro desse projeto inteiro. Eu imagino. E a gente sabe que você tem uma carreira que não começou ontem, não começou com esse disco, né? Você já vem trilhando um caminho há algum tempo. Então, provavelmente, você já tinha as suas perspectivas, interesses de o que colocar nesse seu primeiro trabalho. Então, eu acho legal quando você comenta isso de que algumas letras já existiam há algum tempo. Nessa pesquisa de referências, o que mais você pegou do que você já tinha e o que você buscou de novo? Durante a pesquisa, eu tinha praticamente o álbum inteiro completo, assim, ó, inteirinho, lindo, lapidado, praticamente. E surgiu o ano de 2020, que veio uma pandemia, né? Inclusive, ainda estamos enfrentando esse momento muito delicado. E eu tinha todas as letras já escritas, já, né? Todas bonitinhas ali. Eu comecei a me desvendar como compositor tem mais de um ano, né? Eu tenho uma carreira de 10 anos na música, mas eu tô, desde 2017, no meio autoral, né? Trazendo os meus trabalhos e trazendo toda a minha linguagem, né? Pras minhas próprias músicas. E dentro disso, o álbum, ele tava pronto. Mas ele foi completamente modificado depois pelas experiências, por oportunidades que eu tive, né? Dentro desse projeto de estar com outras pessoas pra compor, pra produzir e pra, né, conseguir chegar num resultado. E hoje, eu escutando as músicas que iam entrar no Faces, eu falo, cara, ela não tá, mas eu consegui resolver essa temática de uma outra, de uma outra maneira e que faz até mais sentido. Um exemplo disso, por exemplo, um exemplo disso, por exemplo, é ótimo, mas a questão, eu tinha uma música destinada à meditação. uma letra feita, bonitinha, fofinha, só que dentro do álbum, ela não ia encaixar. Como eu resolvi isso de uma forma sem pensar, que foi muito legal, eu fiz uma meditação como forma de divulgação do álbum. Então, eu trouxe essa necessidade da pessoa parar e respirar, né? Então, assim, uma coisa de um Renan há um ano e meio atrás, que queria trazer uma temática dessa, o Renan de 2020 conseguiu resolver dessa maneira. Então, trazendo a meditação, esse cuidado, de uma outra forma, né? Uma outra linguagem. E que foi muito massa, eu amo isso. Pois é. Eu acompanhei de perto esse processo, mas aqui, nesse momento, eu tô num papel de entrevistar o Renan e entender como foi que tudo isso aconteceu. imagino que a gente vai voltar nesse assunto da divulgação especificamente mais pra frente. Mas o que eu queria saber agora é, a gente olhando pra faces, a gente vê que tem um trabalho muito cuidadoso de estética. E eu imagino que isso foi previsto dentro dessa pesquisa, né? A gente vê a predominância da cor azul, a gente tem algumas referências de pinturas nos materiais que você divulgou. Comenta um pouco sobre isso. O cuidado estético, ele é algo que vem desde sempre do meu trabalho. Então, assim, eu, pra quem não sabe, eu me formei, né, em design gráfico em 2015, em São Paulo, e eu tenho essa, eu tenho essa missão de cuidar dessa parte gráfica, né, que eu gosto tanto e que eu entendo como uma necessidade dentro do meu trabalho. Então, ter essa escolha, né, da cor azul, desde o começo, ela já vinha batendo forte. Então, assim, nas conversas com o Rafael, com a equipe inteira, porque tem a questão imagética que isso, essa cor azul, ela tem que, não é só a imagem que o álbum vai trazer, não é só a imagem que a música traz, mas eu tenho que complementar isso nos figurinos, né, no modo de você estar ali num videoclipe, e isso foi muito batido com o Henrique, o Henrique Ská, né, que é o meu stylist, e que cuida tão bem da minha imagem e de toda essa construção. Então, ela vem desde sempre essa preocupação e eu pude aprofundar em faces em que eu tive realmente uma pesquisa de conceito, de trazer essa referência à pintura, a trabalhar linguagens diferentes da arte, né, dentro disso. Então, eu tenho muito a presença dos pintores, então, o Luca Giordano, o Picasso, Van Gogh, toda essa galera, Tarsila, Itama, tem uma galera muito maravilhosa e que realmente fizeram a diferença em um quesito, né, de determinar qual seria essa linguagem, né. Cada um desses artistas teve contribuições muito profundas para as suas épocas, né, mais recentes ou mais antigas, mas eles moldaram modos de pensar, maneiras de transmitir o sentimento do mundo. Então, trazer isso para um trabalho e conseguir refletir sobre isso, eu acho muito incrível. E artisticamente, você se moldar, né, esses artistas me moldaram para que faces pudesse ter essa cara, né, em que um álbum em que eu celebro o renascimento e nascimento de todas as minhas faces, assim, até o momento, né, porque o fragmentado continua, por aí vai, mas, assim, dentro desse trabalho, essa questão imagética, ela é muito forte, porque eu sou uma pessoa que preciso ver antes para depois conseguir desmembrar e articular para as outras áreas sonoras, visuais e de todas as outras coisas. Então, teve esse cuidado, assim, e acho que é desde sempre. Quem acompanha o meu trabalho percebe isso, né, que não é à toa que a gente fica até quatro horas da manhã editando um material e fazendo, escolhendo a paleta de cor e casando coisas, assim, para a edição dos materiais todas fazerem sentido. E é muito legal quando as pessoas elogiam, né, quando as pessoas enxergam isso e que é o próprio artista que está cuidando. Então, é isso. Eu sou completamente suspeito para dizer, até que eu estou completamente também envolvido dentro dessa produção. A nossa equipe é extremamente reduzida, então a gente se dedica ao máximo em executar o maior número de funções para que tudo seja feito da melhor maneira possível, entregue o melhor resultado, tudo seja coerente, conversa entre si, desde a música, conversando com o clipe, conversando com a matéria que a gente vai soltar. Eu vejo que esse cuidado também é muito presente dentro do estilo de música que você faz, que é a música pop, né? A gente tem aí grandes referências mundiais, Madonna, Lady Gaga, Britney Spears, falando dos meninos também, a gente teve Michael Jackson, tem Justin Timberlake, The Weeknd, mais recentemente, que são pessoas que trazem essa preocupação para o seu trabalho e ajudam a contar histórias, né? E acabam, assim como os pintores que você citou e que eu comentei, ajudando a mudar a maneira de olhar o mundo e de pensar as suas épocas. E eu acho isso muito incrível, ter esse cuidado do trabalho, né? É uma maneira que você tem de expandir o seu universo criativo e se conectar com as pessoas de muitas maneiras. mas para seguir, a gente já sabe, né? Que tem muito trabalho antes de entrar em estúdio, de fazer a música de fato acontecer e ela demora para acontecer. Demora muito. As pessoas têm na cabeça que você criar um álbum e compor algo, você já faz isso dentro de estúdio. Agora, vivendo uma pandemia, é impossível fazer isso, mas só que se você tiver o estúdio dentro de casa, coisa que não é o meu caso. Não é a realidade da maioria dos artistas brasileiros, principalmente. Independentes, inclusive, né? A gente está falando desse nicho e acho importante a gente trazer para a pessoa que está escutando isso que é a experiência de um artista independente que está dando seus primeiros passos numa carreira autoral, né? Que não é alguém consagrado que está se consagrando a cada dia e chegando a ser o artista que deseja. Mas essa questão de você, né? Antes de entrar em estúdio, como é que funciona isso? Você está ali jogado no mar, nadando, para conseguir chegar na praia que a praia é o estúdio. Então você tem várias etapas, essas etapas é composição, então pude participar de campings de composição. O que são esses campings de composição para quem está ouvindo não entende? Sim, os campings de composição também foram uma novidade que surgiram agora no álbum que nada mais é que um grupo de pessoas que se reúnem. Geralmente isso, esse camping, né? Vem dessa coisa, desse acampamento. Então tem essa cultura das pessoas irem para um local e ficarem ali uns dois, três dias compondo, sem parar e deixando as ideias fluírem, né? Porque eu gosto quando a composição é colaborativa e eu tive isso dentro de faces. Então tive uma equipe muito legal de amigos mesmo que trabalharam comigo depois eu aprofundo mais isso mas os campings eles aconteceram na pandemia de forma à distância então a gente reuniu um horáriozinho ali que todo mundo podia ligamos no Zoom e escrevemos então assim já tinha um produtor musical ali o Lucas Vaz ele participou bastante desse camping e ele já tinha as bases da música praticamente desenhadas ali e a gente foi escrevendo em cima disso e cada pessoa ia dando essa sugestão e assim nasce uma composição quando todo mundo tá feliz com a música no fim é isso o camping de composição não tem muito segredo e as gravadoras também elas permitem elas impulsionam esses campings pros artistas então é de uma outra maneira e aí são casas alugadas e você vai lá tem uma grande estrutura envolvida pra que essa experiência aconteça né? Exatamente então depois que eu tive tinha todas as né? as letras as ideias ali era a hora de começar a montar o time de estúdio então o Gustavo ele deixou totalmente isso na minha mão assim como uma direção né? musical mesmo dentro do projeto que eu amei fazer não foi fácil mas tive resultados muito legais e assim satisfatórios dentro do disco então é aquilo além de bater na porta da galera pra composição você vai atrás dos produtores musicais então tinha o Vinícius Nagy que eu já tinha trabalhado em colo em hora H né? eu já tinha outros o Enzo que tinha feito pegada então trouxe Enzo pro disco o Bruno Dupré que foi uma indicação de uma amiga que também está produzindo uma das faixas que é a Gave e que foi muito massa de ter toda essa energia o Lucas Vaz que eu já tinha acompanhado algumas produções dele e por ser amigo né? também eu trouxe pra dentro e fui fazendo e tinha mais gente sabe? tem uma lista gigantesca de produtores que ficaram de fora desse disco mas que com certeza eles vão entrar em outros projetos porque eu vou querer trabalhar né? mas dentro desse projeto eu não tinha como centralizar em uma pessoa em um produtor só eu sentia a necessidade de trazer mais faces pra esse pra que tudo né? pra que a engrenagem rodasse ali de uma maneira mais fluida mais uma vez acho que o estilo de música que você faz também pede isso né? quando a gente tá falando de música pop ela tem muitas referências então até a colaboração de pessoas diversas faz sentido ao contrário de outros estilos que pede que tenha uma linhagem mais fechada seguir um único caminho então você que artista que tá ouvindo isso acho que é legal ter noção também de como funciona o que você tá produzindo ali de como o mercado tem se comportado afinal de contas as coisas estão acontecendo há muito tempo então existem não fórmulas secretas e mágicas isso obviamente não existe mas existem guias caminhos possíveis de serem seguidos que fazem mais sentido existem layouts de trabalhos e aí você consegue estruturar o seu e foi muito muito fácil fazer isso de você chegar nas pessoas e separar quem iria trabalhar comigo no disco depois de toda essa pesquisa toda essa concepção e também de ter feito uma playlist com referências musicais que inclusive depois que você terminar de ouvir esse podcast vai no meu perfil Renan Cavulic que vai estar disponível essa playlist com todas as referências que foram usadas para faces então você vai ter muitos exemplos ali para ver que não foi não foi tirado do nada e dentro da música pop ela envelopando englobando todos os outros estilos eu pude trabalhar o New Soul pude trabalhar o gospel americano a capela pude trazer referências assim que eu nunca nem esperei trazer do R&B até um pouco de um pagodezinho ali um funk que uma coisa mais brasileira e que eu fiz essa pesquisa e juntei com as pessoas que foram trabalhar o primeiro dia de estúdio foi começando com a música Eu então assim já chegava com uma pedrada eu fui o primeiro single do álbum e eu já fui audacioso de levar então Vinícius Nagy produziu eu precisava de um coro eu precisava dos meus pais lá porque eu também queria trazer essa questão quando eu escutei a Eu em sua forma final de composição junto com Douglas Campos que co-escreveu a música comigo eu senti que precisava desse acolhimento da minha família então coloquei meu pai e minha mãe pra cantar também trouxe a Malu que é uma criança muito maravilhosa muito prodígio pra fazer a captação de voz e sobre captação de voz depois a gente pode falar mais uma coisinha sobre isso mas eu dentro de faces eu escolhi um estúdio só então um lugar só pra captar e pra pra fazer todo o tratamento de voz que seria necessário mas na produção a gente tem a gente é bombadeado né por referências por por coisas que estão acontecendo aí no mundo a gente tem que optar ou a gente vai seguir aí a correia entesa ou a gente vai nadar contra e foi algo que eu fiz que é nadar um pouco contra do que o mercado vem colocando né trouxe um um gênero diferente que eu gosto de chamar de pop de alma né então é uma coisa que você para pensa mais e sofre de um jeito emocional mesmo ali do que a uma música de fato pra você tirar um tempo pra ouvir e assimilar ela né exato que vai também na corrente do que a gente tá vivendo no mundo agora que as pessoas estão extremamente ansiosas querem tudo pra ontem músicas rápidas esse trabalho eu enxergo ele como de fato um momento de pausa sim como você teve uma lançou uma meditação antes da estreia do disco eu acho que ele pede esse tempo de audição ele pede e foi assim muito necessário sabe que acontecesse mesmo essa essa pausa essa decisão de trazer uma música desse tipo e que eu falei gente dentro do disco eu vou poder explorar outros lados então o meu lado sexual não ficou de fora né eu trazendo os meus sagrados da vida assim eu explorei meus laços familiares meus encontros relacionamento minha sexualidade o meu sexo né porque existe essa diferença então eu pude explorar essas outras coisas e ter também experiências diferentes porque com o Vinícius Nage por exemplo eu tinha como ir pra um estúdio pra produzir agora com o Bruno Dupré com o Enzo com o Lucas Vaz com a Gave propriamente foram poucas as vezes que eu fui pra estúdio mesmo a gente resolveu mais uma vez por causa da pandemia tudo à distância então como é que você faz um disco com mais de assim com sim produtores praticamente e você né tá vivendo toda essa loucura de 2020 cara você respira antes pode dar um surto ter um surto ali porque a ansiedade que eu tinha de ir pra estúdio porque eu sou uma pessoa que eu não consigo ver acreditar nas coisas sem ver então eu precisava estar dentro do estúdio eu precisava estar ali realmente vivenciando aquela coisa sabe tipo de estúdio de vamos tocar isso vamos mudar esse instrumento vamos chamar tal pessoa e tal tudo tudo com os devidos cuidados mas assim não teve né com a maioria das faixas foi a distância e cara imagina se eu conseguir fazer esse disco a distância desse jeito o que eu consigo fazer se eu for por exemplo uma fazendinha e ficar lá trancado e fazendo disco gente eu quero muito viver isso mas assim no momento foi o que eu consegui resolver e é isso gente respira vai dá o seu melhor vai sair assim tenta levar tenta levar a tua verdade que ela vai prevalecer no fim então as minhas sessões de estúdio elas foram todas muito honestas não tenho mais medo de errar troquei o lápis por caneta deixo o rap escar a gente ouviu aqui nessa conversa que o processo até chegar ao estúdio não é nada fácil demorado mas depois que chega no estúdio as coisas também podem tomar uma outra velocidade ter alguma certa dificuldade e eu sei disso porque teve uma sessão de estúdio específica que demorou mais de 24 horas para acontecer reuniu muitas pessoas isso no meio de uma pandemia então uma série de cuidados estabelecidos para que ninguém se contrasse horários alternados conta um pouco de como foi administrar tudo isso então inclusive eu acho muito engraçado né o Gustavo ele perguntar como foi tudo isso porque ele estava de folga no dia que era aniversário dele então não fazia sentido ele estar trabalhando ali falei amigo pode ficar vai fica em casa mal sabia eu que eu ia enfrentar o estúdio mais de 24 horas e assim isso tudo foi para a faixa fim parte 1 para você que quer conhecer mais da história da música assim do que ela fala mesmo da composição tem um faixa a faixa então você pode assistir esse material também está no meu canal está tudo certinho assista que você fica sabendo por histórias por trás da música aqui eu estou trazendo questões mais técnicas né da composição e você amigo artista amiga artista não desanime eu sei que o podcast pode ficar um pouco assim poxa é muito difícil e tal é difícil você sabe disso mas dá para fazer no fim tudo compensa e na hora que a gente está no estúdio é o momento que a gente tem de felicidade então essas 24 horas mesmo assim muito difíceis ali de você conciliar eu tinha que estar correndo atrás então quando você faz uma gravação de um coro de mais de 16 pessoas para cantar se você está no mundo ideal e você tem um estúdio que consiga captar todas as pessoas ao mesmo tempo legal show de bola você faz isso mesmo numa pandemia as pessoas estão ali fazendo o teste do covid tudo certinho e fazem a gravação no mundo que não é tão ideal assim né do artista que está correndo ali que está no corre como é que funciona é uma pessoa por cada né de cada vez ali entrando na sala de gravação ali dentro da sala de gravação então tem um técnico de voz temos o maestro né que a gente que é o Diego Salles especificamente nessa faixa teve o maestro especificamente nessa faixa ela é a capela só tem vocais que compõem ela exatamente então assim é uma são mais de 14 páginas de partitura é uma loucura assim mesmo muito audacioso da minha parte de ter feito isso mas eu sabia que eu estava com a equipe certa estava com as pessoas certas para me apoiar e para fazer isso dar certo então foi isso a gente entrou num domingo à tarde saiu na segunda-feira quase terça-feira virando ali malucos é captando vozes das pessoas por cada trecho né então cada a música tem 5 minutos e 30 tipo praticamente tem isso então se a pessoa aí entrava gravava 5 vezes a música por trechos e tinha pessoas que gravavam em o que 40 minutos 50 outras 2 horas e meia 3 horas então são pessoas a gente está trabalhando com pessoas a gente não pode esquecer que a única máquina que está ali é o computador que está captando e o microfone e as outras coisas as pessoas elas têm as necessidades básicas né ali fisiológicas corporais delas e tem que ser elas têm que ser respeitadas então foi foi uma das experiências mais bizarras da minha vida eu repetiria no dia seguinte eu falei que não repetiria mas eu repetiria agora gravaria novamente uma música capela sim mas claramente queria um estúdio que eu pudesse juntar todo mundo mas essa essa sessão foi uma uma das mais marcantes assim dentro do estúdio de estar ali e eu nem ia cantar no dia então eu nem cantei no dia mesmo da gravação mas eu tive que fazer todo esse corre ali de administrar horários pessoas que não não podiam ficar ali no momento elas voltaram para casa para retornar assim seis horas da manhã sete horas da manhã para o estúdio para conseguir gravar a parte delas e assim gente é amor e é o momento que a gente se sente vivo né a música ali ela está trazendo a gente sabe da mensagem que a gente quer passar a gente sabe do que a gente quer causar nas pessoas e mais uma vez a gente se sente provocado a realmente botar isso em pauta então escutem enfim parte 1 agora com outros olhos achei tudo escutem com outros olhos e escutem de fã de ouvido extremamente importante lembrar disso exato porque uma das partes depois que você sai do estúdio quando você faz a captação de voz que também não é simples na minha parte falando como cantor ali foi algo que levou mais de três horas por música brincando uma coisa que é demorada que é realmente necessita de uma atenção que necessita de um cuidado e eu quis trazer isso não é à toa que as pessoas elogiam a captação elogiam a mix master para quem não sabe é quando a música ela já está num processo a mixagem ela vem para ajustar os volumes de trazer os efeitos de trazer o que o produtor mesmo quis com aquela faixa junto com a masterização da tua voz que é um processo muito mais técnico não tem dúvida se eu ficar falando aqui eu vou me embolar mas se você quiser temos o Desapata que foi o engenheiro de áudio que trabalhou comigo nesse álbum que foi o único engenheiro para todas as faixas um beijo se você estiver escutando isso daqui porque eu sei que você sofreu para trabalhar em faces cada cuidadinho cada carinho cada canto foi muito precioso o que o Di trouxe então se você quiser acessa a conta o Instagram dele Desapata porque ele explica muito melhor que eu essa questão de mix e master também é só jogar no Google resolve mix master você vai estar com um conteúdo muito melhor do que se eu estivesse explicando aqui mas é para você entender são etapas de pós-produção de uma música então as etapas de pré-produção a gente tem composição alinhamento todas as ideias harmônicas e tal depois a gente passa para a produção que é realmente em estúdio tanto de produção musical com os instrumentos em você pilotar a voz em você trazer gravação de pessoas por exemplo em entrelinhas eu que fiz a gravação do trompete no meu quarto com o trompetista então também tive que dar os meus pulos para você trazer pianista você lidar com as cordas com todo esse cuidado violão tudo mais ter esse cuidado de fato é muito importante toda vez que a gente tem um projeto com pessoas extremamente empenhadas que tem carinho porque estão fazendo o resultado é sempre surpreendente assim como a gente teve em faças mas seguindo a nossa conversa aqui a gente já pesquisou já foi para o estúdio já mixou masterizou a música está pronta já dá para rodar no PC em casa antes de todo mundo ouvir mas a gente quer que mais pessoas escutem só que para isso acontecer é preciso que a música seja registrada e distribuída e existe muita confusão sobre isso muita conta um pouco sobre como é esse processo quais foram as dificuldades que você encontrou dentro dessa parte de registro e distribuição musical são coisas que até hoje eu não entendo direito porque realmente necessitam um estudo ali maior se você não tiver uma equipe um jurídico legal uma galera que vai te auxiliar nessa parte você faz uma confusão e depois você não monetiza isso tudo é muito importante para o artista realmente receber e monetizar o trabalho que ele ficou tanto tempo em estúdio e tanto tempo pensando é besteira você falar que o artista ele vive da arte e ele está feliz tudo bem mas ele não vai almoçar um quadro o artista também tem boleto para pagar ele não vai almoçar um quadro ele não vai é uma bisnaga de tinta e sobretudo nesse momento onde o principal produto artístico que é o musical que é o show não está acontecendo é preciso que esse trabalho de registro e sobretudo de distribuição aconteça de maneira efetiva e cuidadosa para que o artista tenha um retorno se não o trabalho dele exatamente desde 2017 que eu comecei a distribuir e registrar minhas músicas no meio autoral eu comecei a lidar com algumas coisas então assim temos uma união de compositores e que lida com o ECAD que faz o recolhimento dessas músicas dessas reproduções públicas porque quando sua música toca na TV ou ela toca em rádio toca em algum ambiente público né você tem que monetizar isso como é que faz então tem um órgão que é o ECAD que ele faz o recolhimento de todas essas partes e ele distribui para quem está registrado para quem está ali dentro dessa composição dessa produção musical mas deixando isso mais claro é um processo assim você tem eu sou filiado a UBC União Brasileira dos Compositores e dentro dessa filiação existe um registro que eu tenho que fazer tanto de fonograma que também são termos agora gente peca o papel aí ou dá uma focada porque são uns termos um pouco mais técnicos demais então dentro disso a gente tem o fonograma e a gente tem a obra autoral a obra quando a gente está lidando é tudo que se que se diz respeito ao campo autoral então composição os beats sabe tudo que foi criado de maneira autoral que é seu entendeu do produtor da pessoa que criou quando a gente cai no fonograma é ao som é a música então ela vem com com as 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 características que né tem uma música então duração qual é o estilo em que tipo de de assim não de microfone mas que tipo de gravação ela é se ela é acústica se é pra um DVD se é pra coisas desse tipo então isso precisa acontecer tá do fonograma e então você tem que tanto registrar isso né em faces agora eu tive então toda assessoria da Universal Music né pra fazer essa essa edição né das obras porque tem um registro que você vai faz ali na filiação no caso da UBC você tem todo o sistema deles então você registra quem compôs quem fez o beat qual é a porcentagem de cada pessoa dentro disso e a edição da música né pra pro ECAD e pra fazer esse recolhimento né do que monetizou né passou ali fez bonitinho e depois tem a distribuição que é quando você tem os códigos né que a gente chama de SRC da música como se fosse o CPF de cada faixa isso exatamente é a identidade da faixa ele vai ser feito ali junto com a sua distribuidora que cuidaram de toda a distribuição pras lojas as lojas que a gente chama então é Spotify Apple Music Deezer Tidal próprio YouTube Amazon Music e cada dia que tem uma nova a gente tem que se preocupar com isso inclusive TikTok tudo que vocês tão ali vendo no TikTok também tá sendo monetizado pra gente se você usa a nossa música nos stories do Instagram também tá sendo monetizado e essa distribuição ela é um link né então ela é é um trabalho todo de equipe então temos a distribuição dessa música né depois que ela já tá toda editada registrada tanto o autoral quanto o fonograma aí sim ela pode ser distribuída né pra todas as lojas e você tem um acompanhamento junto com a sua distribuidora de quantos plays de como ela funcionou todos os dados tudo bonitinho mas aí ela entra num quesito muito mais técnico e que é bom você procurar né a sua distribuidora a sua editora e ser munido disso mas também não tenha pressa pra isso eu fui ter essa preocupação agora de toda de toda essa equipe de ser assessorado por isso quando eu fui lançar o meu álbum e aí eu tive que fazer de todas as outras músicas pra estar assegurado mesmo porque você não quer que ninguém chegue e roube a sua obra né e que leve o seu patrimônio aí pra outro lugar e vale lembrar também que não existem só uma distribuidora uma editora existe uma série de empresas no mercado que prestam esses serviços então pesquise sobre elas veja quais atendem melhor os seus objetivos e necessidades que vai dar certo tá confia 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 já cantei em out3 hein pois é agora a gente já passou por todo esse processo mais uma vez a música tá pronta tá disponibilizada lá no spotify aliás ainda não porque precisa ser lançado precisa ser lançado tem esse passo a música foi registrada foi enviada pras lojas com a data de lançamento mas pra lançar ela precisa a gente precisa fazer que as pessoas saibam que isso vai acontecer e aí que entra o planejamento de comunicação exato eu participei bastante bem de perto desse planejamento de comunicação do disco sei que não foi nada fácil porque o mundo está acontecendo a gente tem que prever datas que não cruzem com outros acontecimentos com outros lançamentos sendo você um artista independente você não quer bater de frente com lançamentos de artistas mainstream enfim existem uma série de questões que precisam ser cuidadas pra planejar e aí você vai pensar peças gráficas pras redes sociais que você tem que gravar uma série de coisas e aí eu queria que você comentasse um pouco de como foi isso a gente sabe que foi uma grande loucura que a gente teve pouco tempo pra fazer mas qual a sua visão sobre tudo isso? é uma das partes mais importantes é tão importante quanto você ter a música porque assim claramente se você quiser que as pessoas escutem se você só quiser que só você escutar mesmo tudo bem não precisa se preocupar com isso nada não vou julgar mas como a gente fez um álbum e tem todo um plano de divulgação é um caos porque você tem as datas o Hugo já falou muito bem porque as datas são tão prioridade assim dentro desse planejamento porque você precisa saber quando as coisas vão acontecer se não tudo fica jogado e você tem que cumprir até certo dia e lançar ali você cumprindo o seu plano de divulgação ou não a música vai sair em tal dia e aí às vezes você tem uma surpresa então tem um artista muito gigantesco lançando música com você pode tirar um pouco a atenção das pessoas da sua bolha dos seus fãs do seu próprio lançamento então é muita loucura que um artista já do mainstream ele tem uma equipe pra fazer isso eu tenho uma equipe que me ajuda muito o Gustavo me ajuda pra caramba assim nesse quesito de me puxar e de listar as coisas e de agilizar informações porque a descrição das peças todas essas coisas precisam estar de uma forma muito clara porque a gente também tem um relacionamento com quem? com a imprensa que a imprensa vai receber exatamente esse trabalho de descrição começa mesmo antes o disco foi pronto agora ele precisa ser descrito porque pra ir pra plataforma precisa enviar uma descrição daquele disco do single que vai ser lançado se você vai lançar um clip junto precisa ter aquela história sendo contada e antes de lançar o disco a gente já começa a conversar com a imprensa justamente como é disso agora e esse é um dos trabalhos que eu desenvolvo dentro desse projeto é um processo bastante complexo que requer você entender quem são os veículos de mídia qual o interesse deles eles comunicam produtos como o que você está querendo divulgar eles falam sobre música pop eles estão falando só sobre rock outros estilos eles têm que entender quem são essas pessoas saber qual a relevância deles no mercado tem uma questão também que é o relacionamento que você cria com os jornalistas desses veículos que acabam abrindo margem para as matérias sendo publicadas ou não é uma universal parte que acontece ao mesmo tempo que essas outras coisas estão acontecendo geralmente antes do lançamento que você precisa comunicar previamente os veículos que aquilo vai acontecer para saber se eles têm interesse sobre aquele assunto sobre a música ou o clipe que vai sair disponibilizar todas as informações colocar o artista para fazer entrevista se eles tiverem interesse como vai ser essa entrevista é por vídeo agente uma chamada é por texto recebe as perguntas pede para o artista responder edita enfim são uma série de processos até culminar na publicação de uma matéria que é tão importante para a divulgação afinal de contas é onde as pessoas buscam informações do que está acontecendo do que está sendo lançado geralmente para alguns veículos a conversa começa com um mês de antecedência para gerar exclusividade por exemplo o lançamento de Eu que a gente teve um lançamento exclusivo num blog da MTV Brasil essa conversa começou um mês antes para apresentar a música conversar ver como podia ser então não é nada fácil e rápido é um trabalho cuidadoso e vocês acham que o artista independente que não tem uma equipe ou que tem uma equipe reduzida tem o tempo para isso tem ah eu vou conseguir com três meses antes eu consigo falar com algum portal eu consigo fazer essa revista sabe eu consigo chamar atenção dessa mídia para que eu saia ali não é impossível assim é muito difícil real falando como ali um soldado ali no campo de guerra eles estão recebendo eles estão sendo bombadeados por pessoas que também tem trabalhos maravilhosos o tempo todo e como você ajuda como que você sai ali como que você pode contribuir para isso então quando sair uma matéria quando sair concretizar um plano ali com algum portal com alguma mídia divulga comenta curte peça ao seu artista naquele lugar ali sabe nesse momento que não está tendo show vai num portal e fala cara eu quero saber sobre o Renan quero ver o Renan aqui exatamente toda interação que você pode ter com o material do seu artista favorito seja ele quem for é extremamente importante é uma forma de demonstrar apoio de ajudar a imagem a mensagem dele mais longe e só voltando um pouquinho na questão dessa seria de imprensa que é uma ferramenta que ajuda a construir essa relação afinal de contas assim como o Redice tem editores de sites de portais de blogs que recebem cerca de 800 e-mails em 3 dias é muita informação chegando então lembrar que essa pessoa também é uma pessoa que ela precisa administrar tudo isso por isso que a gente tem esse tempo de antecedência pra poder ter esse diálogo pra pessoa conseguir respirar responder e construir e aí eu até deixo uma recomendação se você tem interesse de trabalhar com assessoria de imprensa dentro do seu projeto musical contrate um profissional é bastante difícil você enquanto artista lidar com toda essa demanda e assim como eu disse anteriormente é uma é um plano de ação muito complexo que tem muitos detalhes que precisam ser observados enquanto tem um mundo de coisas acontecendo enquanto tem outro mundo de coisas caindo na terra se de fato é de seu interesse busque ajuda de outros profissionais né isso vale pra todo projeto bom chegamos à reta final aqui da nossa conversa a gente entendeu que produzir um disco a partir da nossa experiência não foi nada fácil a gente sabe que pra outros artistas também não é né sobretudo sendo independente autoral no Brasil vale lembrar que Faça isso foi lançado agora no dia 3 de dezembro de 2020 tá disponível em todas as plataformas de música e no Youtube você pode ir lá ouvir ver os clipes compartilhar os materiais enfim estamos nas redes sociais e eu queria uma mensagem final tudo isso que a gente faz todo esse corre é pra você a gente faz pela gente também mas no fim a gente tá pensando em modificar e provocar vidas né cada mensagem que eu recebo falando Renan você me tirou da depressão você me ajudou em tal momento difícil da minha vida isso é quase como um pagamento quase um cachê que a gente recebe assim porque eu só falo que é quase porque realmente a questão de você ter as suas demandas pessoais e financeiras ali uma casa não se paga sozinha um boleto não se paga sozinho um convênio médico não se paga sozinho e a gente sabe o preço e a importância disso então é sabe dê o valor pro artista que você tanto gosta sabe escuta a música dele compartilha segue divulga divulga pras pessoas conversa com ele qual é a sua faixa preferida tenta ver porque é dentro desse corre todo ele com certeza tá pensando num material mais legal e mais diferente e que vai destacar ele da multidão e pra chamar a sua atenção que seja por 10 15 20 minutos ou 28 como em faces ou 28 como em faces então apoiem os seus artistas favoritos tá é isso beijo bebam água usem máscara e ouçam faces tchau tchau Sente essa força, sou eu O amor, enfim, floresceu E resolveu ser parte do meu eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu E resolveu ser parte do meu eu Eu, 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 eu